Quero mandar um abraço ao cara do Pinga Fogo, cheiro meus amores! Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do pão A taça não merece ir a seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um dom E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do pão A taça não merece ir a seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um dom E daí se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto E você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, minha boca calou Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do pão A taça não merece ir a seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um dom E vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do pão A taça não merece ir a seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um dom E daí se é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto